Abertura 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 Boa noite. Pensar Política, esta semana, vai debater vários temas, entre os quais as questões, que estão na discussão pública do dia-a-dia, nomeadamente a greve dos enfermeiros, a lei de base da Associação Nacional de Saúde, a ação governativa e a regionalização versus centralização. Tenho comigo o doutor Jorge Catarino, que para além de médico, um médico já com muitos anos de exercício de funções, porque já tenho uns aninhos de licenciatura, também foi deputado, foi presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, e é um autarque, porque as questões da sua terra são sempre um leitmóteo para estar ativo na cidadania. E é alguém que gosta de política, e vamos falar de política. Sim, sempre. É um vice, quase. É isso. Eu fiz uma apresentação breve. Quem é o Jorge Catarino? Assim, de uma maneira mais familiar ou mais pessoal, porque o Jorge Catarino é pai, é avô, é... Essas coisas, não é? Olha, eu sou oriundo de uma família de resistentes antifascistas, metade da família do meu pai passou pelas cadeias, uns ligados ao Partido Comunista, outros ligados à oposição republicana, a velha oposição republicana, que era na altura representada mais pelo doutor Calbrandão, pelo doutor Eduardo Ralha, pelo doutor António Macedo. É uma ligação que vem de trás. Mas um dos irmãos do meu pai detém um recorde muito triste, que foi o preso político que mais tempo passou atrás das grades, o Francisco Horta Catarino, que foi coordenado pelo atentado ao Salazar. E desde pequeno que fui habituado a encarar a política, porque aconteciam-nos frequentemente, a polícia política a invadir. Nós vivíamos no Porto, em Campanhã, e eu com 6, 7, 8 anos, a polícia entrava de madrugada por ali dentro, metralhadora em punho, à procura dos familiares que andavam fugidos. Deve ser uma sensação um bocado... E aquilo marcou-me, marcou-me, nomeadamente, os meus irmãos são mais novos, não passaram por essa fase, passaram por outras, mas realmente aquilo marcou-me profundamente, porque era aterrador ver aquela gente entrar de repente de madrugada por ali dentro. A maneira que cedo fizemos uma ligação à política, o meu pai teve ocasião de também se dedicar à política, embora não tanto com os meus familiares, que fizeram disso uma cruzada, mas, por exemplo, deu saída a muitos republicanos espanhóis pelo Porto de Leixões. O meu pai, na altura, negociava em... Ele era comerciante, negociava em Cortiça, e nos caminhos da Cortiça vinham muitos republicanos espanhóis que conseguiam atravessar a fronteira ali por alturas de Mugadouro e que eram embarcados em Leixões e no Douro, ali no Rio Douro, e que vinham escondidos no meio da Cortiça dos Caminhões, gente que mais tarde nos escreveu agradecendo a oportunidade, fizeram, enfim, construíram vida e refizeram as vidas no estrangeiro. Portanto, há aqui um historial que nos empurrou para a política. E depois, no Liceu, eu fiz o Liceu no velho Colégio João de Deus, que era um colégio muito conhecido aqui do Porto, e que, independentemente de ser um colégio que era dirigido por três padres, era o colégio que mais abertura tinha aqui na cidade. Nós tivemos um jornal que depois foi apreendido pela PED, em que trabalhava, que era o ELO, em que, de facto, contestávamos as políticas para a juventude, isto ainda no tempo do Liceu. Ninguém foi preso porque os padres tinham muito peso, era gente de muito peso no Porto, mas tivemos que fechar o jornal. Dali foi um salto até chegarmos à crise académica de 62, já na faculdade. Crise académica que foi das primeiras, depois do mudo juvenil, foi uma crise académica extremamente importante. Foi aí que conheci o Jorge Sampaio, que era um dos líderes em Lisboa. Eu estava no segundo ano da Faculdade de Medicina e fizemos essa primeira crise académica com grandes manifestações de rua, do Dia do Estudante, o 1º de Maio, o Dia da Mulher. Isso já foi uma sequência daquela pequena atividade que tínhamos tido no jornal. E essa batalha, dessa crise académica, valeu-nos o que aconteceu a muitos, serem requisitados para o serviço militar, para nos colocarem no ultramar e partirem o curso e partirem as pernas e não nos darem hipótese de crescer, de acabar o curso e de sermos, de alguma forma, mais influentes no tecido social. Mas também, por aí, as coisas não correram bem porque em 68, na outra crise académica, já eu estava vice-presidente da Pró-Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, na altura as associações eram proibidas, de maneira que nós tínhamos uma Pró-Associação, que era a forma como íamos podendo associar-nos e travar alguma luta política, e fizemos essa luta na Faculdade de Medicina do Porto, onde também havia alguma abertura, havia figuras que tinham também muito peso, embora não eram verdadeiramente alinhados com o regime, e conseguimos até que também foi fechada a Pró-Associação da Faculdade de Medicina, também foi, dos estudantes, também foi fechada até 1974, onde depois, do 25 de Abril, se deram outros movimentos de outro género, mas nessa altura já eu estava a trabalhar. Infelizmente, a juventude... Foi uma escola política, foi uma escola de militância, foi uma escola que agora, de facto, não existe, e penso que toda esta classe política que dirigiu o país desde o 25 de Abril tem muito a ver com as lutas associativas, porque foi aí que nos formamos todos, foi aí que percebemos a necessidade dessa luta. ao longo dos anos, não é? Como? Sim. Foi um L que se foi perdendo ao longo dos anos. Foi, foi um L que se foi perdendo. E mesmo aqueles que vieram a governar o país depois dos anos 80, nos finais dos anos 80, precisamente dos anos 90, não tinham nada a ver com isso. Não, e depois... Não tinham essa base, essa estrutura. Infelizmente, houve muito, eu recordo-me de muita gente, muitos estudantes, que na altura não estavam ligados não faziam política, até tinham muito medo de fazer política, e se faziam política, ainda há quem se recorda, as famílias diziam, as mães, nomeadamente aos filhos, não foi muito assim, política, vais preso e dês-me livre e não sei o quê. É uma regula. Havia uma pressão tremenda contra qualquer que fosse a ligação política. Era o tempo do Fátima, Fades e Bola, não é? Eram as diversões do povo, o pé de esmola. Eram essas diversões. De maneira que havia, e veio do Estado Novo, realmente, esta falta de, que se nota ainda hoje muito na sociedade portuguesa, que é a falta de participação cívica. Nós não temos uma tradição de participação cívica. Se reparar, a sociedade civil portuguesa é, em relação àquilo que nós conhecemos do estrangeiro, que menos associações têm. Mesmo as ONGs aqui não têm grande significado. Aqui, de facto, o que têm significado e as associações que têm significado são as do futebol, pouco mais. A nossa participação fica muito estiolada a esse nível, porque a nível da participação política, tudo acaba e termina nos partidos. o que também é mau, porque, na verdade, os partidos e a democracia também precisam, estamos numa fase mundial e a nível dos países civilizados, a nível da nossa Europa, onde há alguma descriminalização da classe política e dos partidos, porque, na verdade, e aqui em Portugal tem aqui, esse problema tem algumas nuances, aqui em Portugal não há tradição de participação cívica, está tudo nos partidos. e, de facto, fora dos partidos quem quer intervir na sociedade, quem quer, de alguma forma, servir de alavanca, de defesa de alguns princípios, de algumas ideias, tem alguma generosidade, se não for nos partidos não tem onde intervir. Está sempre limitado, não é? Está muito limitado. E essa abertura e esse aprofundamento da democracia é cada vez mais necessário ao país, cada vez mais, é cada vez mais importante, porque há, de facto, uma crise dos valores e uma crise dos partidos, que é nítida. Jorge Catarino, o Serviço Nacional de Saúde tem mais de 35 anos, se não me engano, terá sido em 82, que foi lançado o projeto de lei para a criação do Serviço Nacional de Saúde. Pelo Arnaud. Pelo Arnaud. E foi e é uma das estruturas mais basilares da nossa sociedade. Sim, não há dúvida. Como é que o Jorge, que é médico, como é que o Jorge vê toda esta evolução do Serviço Nacional de Saúde e tudo aquilo que hoje está acontecendo no Serviço Nacional de Saúde? com toda esta polêmica à volta do Serviço Nacional de Saúde? Todas estas greves que têm trazido algum mal-estar aos portugueses, nomeadamente a forma ou a falta de tratamento que eles têm tido. E depois, como integrar esta nova lei das bases das bases da saúde, onde se limita um pouco com a atividade privada, mas alargando ainda a atividade privada relativamente àquilo que era no passado. Ou estou a ver uma visão um bocado manicaísta da lei de bases? Bom, é indigável. Embora, por exemplo, o trabalho que foi feito para Maria Roseira e Maria de Belém levava mais adiante a intervenção do privado na... Sem dúvida, sem dúvida. O Serviço Nacional de Saúde foi provavelmente, se não a maior, para além da liberdade, uma das grandes conquistas e um dos grandes progressos que o país teve com o 25 de Abril. Eu sou do tempo em que ainda trabalhava como médico antes do aparecimento do Serviço Nacional de Saúde e a sua implementação levou a que o país tenha tido ao longo dos anos um serviço que é cimeiro a nível mundial. Nós chegamos a ser o sexto melhor serviço do mundo. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é, de facto, uma coisa absolutamente essencial ao ser humano, ao português, e à democracia, ao funcionamento, à igualdade de oportunidades, ao facto de todos terem acesso à saúde e todos terem acesso aos tratamentos, por mais caros que sejam, e, portanto, isso é um benefício que é, de facto, extraordinário. A evolução, e aqui há uma grande clivagem, a evolução, enquanto que, para, digamos, a direita, se podemos colocar as coisas nestes termos, a intervenção do privado deve ser feita em competição com o serviço público, para nós, à esquerda, nós entendemos que o serviço público é o serviço por excelência e é um serviço que deve dar a tal igualdade de oportunidades no tratamento, quer a nível do que é a hotelaria, quer a nível dos medicamentos, quer a nível de que qualquer ser humano, qualquer português, beneficie dos maiores progressos que a medicina tem. Eu não sou contra a atividade privada, longe disso, neste momento até trabalho para uma entidade privada, sou a favor da atividade privada, mas entendo a atividade privada em complementaridade com o serviço público e a grande diferença ao que julgo perceber entre aquilo que é a proposta da Maria Belém Roseira e aquilo que a Ministra de alguma forma não aceitou seria precisamente o grau de intervenção dos privados. E aqui nós não temos meios humanos nem materiais para termos um serviço público por exemplo em exclusividade e um serviço privado em exclusividade, quer dizer, não há nem meios materiais nem meios humanos, não há, por exemplo, médicos. Neste momento poderá que ser que diga amanhã e isso possa vir a acontecer. mas o que é absolutamente decisivo é que o serviço privado que acaba também por ser subsidiado pelos impostos e por todos nós, o que é importante é que o serviço privado não sirva para criar uma espécie de diferenciação ou de hierarquização da qualidade dos serviços prestados. Nós não podemos ter, não podemos cultivar a noção de que vou ao privado porque é melhor que ir ao público. o que não é o que não é efetivamente verdade. Veja-se que todas as situações de que envolvam grande risco de ordem médica, de ordem clínica, o tratamento do cancro, o tratamento das situações cardiovasculares mais graves, não há nenhuma entidade privada apetrechada como o serviço público, não é? isso é absolutamente conhecido. Agora, se quem tem possibilidades que faz um seguro e quer ter, e é sempre naturalmente possível e nós temos que perceber que as pessoas gostam, uns sentem-se bem num hotel de duas estrelas ou numa pensão, outros preferem um hotel de cinco estrelas. Tudo bem, quer dizer, se o privado pode oferecer uma hoteleria de altíssima qualidade, pode servir serviços médicos também, de qualidade, independentemente, nestas situações em que há tratamentos absolutos, o tratamento é hepatite C, nenhum privado faz, é um tratamento que tem que ser feito pelo público, é um tratamento super caro. Sim, e hoje, quer dizer, foi considerado mais barato porque houve uma negociação pelo infarmed para conseguir que o preço baixasse. Significativamente e que desse tratamento generalizado. Exatamente, mas a perspectiva de desenvolvimento futuro é de os tratamentos serem cada vez mais caros. Cada vez que evolui mais, tornam-se mais caros. Portanto, o serviço público, o serviço privado, em competição com o serviço público, penso que é um benefício para todos os portugueses que queiram, para além dos seus descontos, fazerem o seu seguro e crerem uma hoteleria melhor. A questão do seguro é uma questão muito de discussão porque quando um determinado doente atinge um determinado patamar de consumo, a entidade seguradora desliga-se, desliga-se, desliga-se. Ou vai até aos 70 anos. Ou vai até aos 70 anos. A dificuldade que têm as pessoas hoje em dia à quarta idade, não vou falar na terceira, na terceira idade não trabalho hoje, à quarta idade. Não tem hipótese de fazer nenhum seguro. Portanto, é uma área que terá que ser... São idades onde o consumo de saúde é muito mais intenso. E nós não podemos perder o horizonte de que por muita qualidade que tenha o serviço privado, é evidente que o serviço privado nunca perde de vista o horizonte do lucro. E numa área destas, o lucro deve ser a qualidade do serviço do Estado. E portanto, eu estou convencido que tomar posições radicais contra a prestação do serviço privado prejudica os portugueses, não tenho nenhuma dúvida. Agora, o que tem que haver é aqui um equilíbrio onde não seja meramente à custo dos impostos e do serviço público que o privado faz desenvolver o seu negócio. quer dizer, há espaço para as duas situações, há espaço sem dúvida nenhuma, esse espaço existe não só em Portugal como nos outros países, mas é importante que se faça uma defesa intransigente do serviço público. E muitas vezes estas greves, e isto que nós vamos ver na comunicação social, mascara uma circunstância que pode parecer uma heresia a afirmá-lo, mas o nosso Serviço Nacional de Saúde ainda é um serviço de altíssima qualidade. Eu conheço pessoas até familiares da minha mulher que estão a trabalhar em Inglaterra e quando estão doentes metem-se num avião com estes voos low cost e vêm a ser tratados cá, porque efetivamente o serviço perdeu a extraordinária qualidade que tinha e vêm cá porque entendem que o nosso serviço é muito melhor. está a recuperar alguma qualidade à base de muitos médicos e enfermeiros portugueses que estão lá, que são altamente cotados lá. Cotados e qualificados? Agora, nós também vivemos um período que isso também em termos de políticos em Portugal ainda é assim. As centrais sindicais estão mais interessadas em ser a correta transmissão dos partidos do que serem de facto a defesa das classes profissionais. Infelizmente é assim, tem sido, não quer dizer que nos outros países também não aconteça, mas aqui é demasiado óbvio mas aqui já que não é estranho haver tantos sindicatos nos enfermeiros nos professores nos médicos não que há um há dois sindicatos há dois sindicatos mas outras que há juízes quer dizer há sindicato na polícia há uma catéria porque há os sindicatos ligados aos partidos os ligados à direita e à esquerda e ao centro e tal até o CDS tem sindicatos que lhe são afins agora esse fenómeno em Portugal é interessante é um pouco é um pouco diferente por exemplo do que se passa na comunicação social se reparar nós vamos a qualquer país da Europa Espanha França Inglaterra estão aqui ao nosso lado Itália e nós chegamos a Espanha e vamos comprar o L País e sabemos que ele é afeto ao PSOE vamos comprar o ABC e sabemos que ele é afeto aos franquistas à direita chegamos a França compramos o Le Monde e sabemos que é afeto ao Partido Socialista à esquerda francesa como a Liberação mas se comprarmos o Figaro sabemos que é afeto à direita portanto as pessoas têm rótulo e as pessoas que compram sabem que tipo de opinião estão a colher em Inglaterra tem o Guardian que é de esquerda o Telegrafo que é de direita na Itália tem o La República que é de esquerda portanto em Portugal eu acho de uma forma absolutamente espantosa quem olha para a comunicação social e a nossa comunicação social diz-se independente é um caso único na Europa portanto todos independentes ninguém nenhum jornal é afeto nem à esquerda todos se dizem independentes que infelizmente não é verdade nós sabemos que os grandes grupos económicos controlam a comunicação social os mídias e portanto acabamos por perceber qual é a orientação e aqui nos sindicatos é um pouco isto e não pode ser inocente que abastonarem de ordem dos enfermeiros seja do Conselho Nacional do PSD e pelo visto amiga pessoal do Passos Coelho que isto não é inocente há aqui um conjunto de circunstâncias que nós percebemos que é mais o jogo político que de facto a proposta tem sido em benefício dos trabalhadores agora ninguém nega nós pertencemos a ordens profissionais a ordem profissional não foi criada para ser mais um mais um sindicato de maneira nenhuma ela tem tomado as posições do sindicato substituição ao sindicato mas repara a questão aqui é a forma também como se as pessoas não sabem mas as ordens normalmente são os braços do governo para a qualificação profissional profissional claro são essenciais há muita coisa que o Estado deixa de fazer porque atribuiu essas competências às ordens e é nisso que elas devem trabalhar reparem e não na função sindical porque repara por exemplo a questão da greve dos enfermeiros ninguém nega à justiça que os vencimentos são baixos ninguém nega agora o problema não é só dos enfermeiros nós temos que pensar que o governo do Passos Coelho descapitalizou o Serviço Nacional de Saúde durante a sua vigência cinco anos em mil milhões de euros não é possível a nenhum governo em dois anos e meio ou três fizeram o governo fez agora três anos recuperar uma descapitalização de mil milhões de euros essa descapitalização traduziu-se em que? traduziu-se em não admitir pessoal não reciclar pessoal não comprar os equipamentos não restaurar os equipamentos não construir o que devia ser construído quer dizer as obras de manutenção por aí fora esses mil milhões deterioraram o Serviço Nacional de Saúde mas é uma questão que vem de há oito anos para cá está-se a fazer alguma recuperação a recuperação possível porque se reparar se formos dar a reforma aos polícias aos 50 anos aos enfermeiros aos 57 porque não aos médicos também se tem que reformar aos 50 porque também é uma profissão de grande desgaste bom isto não tem fim já é um país de reformado isto não tem hipótese os professores querem recuperar nove anos e não sei o que bom eu também gostaria de recuperar o que ganhava e a pensão que ganhava há seis anos há sete anos atrás também gostava de recuperar e o IRS extraordinário que se pagou bom mas não podemos o que passou essas coisas passaram a partir de agora felizmente estão criadas as condições para que se comece uma recuperação agora essa recuperação não pode ser feita dessa forma e esses pedidos são feitos principalmente agora Jorge que se fala que a crise económica que está instalada na Europa aliás com esta questão do Brexit e não só com esta questão de dificuldades na discussão política sobre o comércio internacional entre a China e os Estados Unidos o Brexit e a Europa isso pode sobrar para Portugal já se fala que haverá uma redução no crescimento do PIB e isso terá efeito claramente na disponibilidade de cumprir isso teremos que ter uma almofada que penso está a ser criada pelo Ministro temos que ter uma almofada porque os tempos que se avizinham parecem não ser de facto fáceis e portanto não há nenhuma hipótese de dar-se saída a este tipo de reivindicações porque o que é curioso é que o volume destas reivindicações não existiu no tempo da Troika quando estas medidas foram implementadas e eram a doer ninguém as pessoas até acharam eu recordo-me que no primeiro governo do Passos Coelho não se falava de crise não havia crise o Sócrates é que tinha criado a crise e até houve uma certa altura que numa entrevista eu tive a ocasião de dizer mas que coisa curiosa então não há crise nenhuma no mundo não há crise o Sócrates é que pôs tudo na bancarrota e tal disse olha então o Sócrates deve ser clonado porque há crise na Grécia na Itália na França então deve haver um clone do Sócrates nesses países todos até nos Estados Unidos portanto quando começaram a falar da crise ainda assim conseguem misturar a crise já houve crise ainda a partir de 2008 mas qualquer maneira o Sócrates é que era o culpado foi ele que levou o país à bancarrota bom ainda há dias estive com enfim com alguma tristeza ouvir um programa sobre a questão do aeroporto de Lisboa que era urgentíssimo o aeroporto de Lisboa o Jerónimo de Souza até disse pois vamos fazer uma piadeirozita quando era preciso era um aeroporto mas quando o Sócrates quis fazer o aeroporto de Lisboa Deus me livre isso era uma obra faraónica isso era uma coisa de loucos não senhor não era necessário está atrasado 10 anos agora já disse que está atrasado 10 anos quando ele quis lançar o TGV 80% pago pela comunidade europeia uma obra faraónica isso era impensável era a banca rota não se podia lançar o TGV o TGV está na ordem do dia outra vez já devia ter sido lançado estamos com um déficit de ligações à Europa nomeadamente na área ferroviária tremendo e essencial para o crescimento do país e o que é que acontece agora fala-se no TGV que já devia ter sido feito há 10 anos atrás plataformas logísticas que estão previstas para a costa portuguesa estão ultrapassadas estão a perder completamente e portanto enquanto se discutir a política desta forma pequena digamos assim o Costa terá sido inteligente em dizer que os grandes investimentos necessários ao país têm que ter digamos um grande consenso um grande consenso claro tem que ter um grande consenso porque de outra forma o caso do túnel do Marão é um caso paradigmático é um caso absolutamente espantoso não sei se reparou que o túnel do Marão a partir de determinado momento foi suspenso muito se disse que era por causa das águas do Marão não sei o quê mas o secretário de Estado que tinha negociado a construção do túnel do Marão como assessor da empresa que fez o túnel inicialmente e depois ele deixou de ser assessor da empresa para ser secretário de Estado das Obras Públicas ou ministro das Obras Públicas secretário de Estado a seguir é o mesmo que assina o despacho para suspender as obras o Estado está agora com um problema tremendo de um pagamento de umas indemnizações absolutamente incomportáveis à empresa e quem assina e quem decide fechar acabar com as obras do túnel do Marão e rescindir com a empresa é o mesmo que tinha sido assessor jurídico da empresa que fez a concessão das obras e portanto isto é de facto uma coisa uma promiscuidade absolutamente espantosa o que é certo é que o túnel do Marão teve de ser acabado porque o túnel do Marão era essencial ao desenvolvimento do Norte e às ligações internacionais à Europa enquanto se discutirem as coisas num horizonte de conquista partidária de facto não vamos longe a ideia do António Costa de fazer do plano de investimentos nacional um plano que tenha um denominador comum o maior possível para que as coisas depois não por questões meramente partidárias não parem é uma ideia ótima vamos ver se essa ideia vai para a frente não será provavelmente fácil eu estou convencido que só dessa forma é que nós poderemos continuar a ter o êxito que tivemos e recordo de uma outra coisa que também que não se fala muito na comunicação social ou nada por exemplo quando o ministro Centeno e quando o António Costa começaram a governação a ex-ministra do PSD Maria Luísa Albuquerque dizíamos para a banca rota não tínhamos nenhuma hipótese depois isto tinha nenhuma hipótese colaborado por aquilo que fez a entrevista agora ao António Costa e que já deixou de falar dos assuntos económicos como diz o António Costa acabou quer dizer ia tudo para a banca rota não podíamos acabar com a austeridade Deus me livre dava seis meses se fosse seis meses bem o ministro era um inepto uma coisa bom esse ministro acabou fechou o capítulo da austeridade em Portugal mas não ficou o capítulo com rigor não e exportou o seu know-how para a Europa ao ponto de ser hoje o presidente do Eurogrupo mas já toda a gente se esqueceu que esse homem era considerado o homem que ia levar Portugal à banca rota novamente depois do esforço feito pelo PSD e não sei o que mais e terminou com uma coisa que é extremamente importante e que também ninguém fala é que o governo do Passos Coelho já tinha negociado com a comunidade europeia 600 milhões de euros de cortes nas pensões e nos ordenados para esta legislatura se não tivesse sido a legislatura do António Costa portanto quando às vezes os sindicatos apelam a que a coordenada é baixo claro que é mas esquecem-se que de outra forma estariam era com cortes muito mais importantes do que para além da recuperação ainda tinham cortes ainda tinham cortes portanto de facto o povo tem a memória curta e de facto a comunicação social muitas vezes não lembra estas questões porque o virar da página da austeridade é realmente o maior êxito do governo do António Costa para além de dar esperança ao país e ao povo porque hoje o português tem muita esperança que não tinha há três anos atrás para além disso o virar da página da austeridade é de facto uma coisa absolutamente extraordinária o pagamento especial por conta uma das grandes vitórias deste governo foi de facto a taxa de desemprego a taxa de desemprego para níveis que está níveis absolutamente impensáveis o déficit de 0.6 coisas absolutamente impensáveis já há três ou quatro anos o país não foi para a bancarrota há uma melhoria do nível de vida nomeadamente dos mais desfavorecidos pagam menos impostos os jornados mínimos subiram tudo isso e essa expectativa foi possível nestes três anos foi possível de facto porque todo o paradigma que vinha de trás foi invertido e foi invertido com êxito estamos a vê-lo estamos a vê-lo que foi invertido com êxito mas não me errou agora o governo não ter estabelecido um salário mínimo para a função pública diferente do salário mínimo da atividade é evidente que a partida parece ser uma medida digamos pouco socialista eu tenho que conviver que assim seja há compromissos eleitorais é a questão por exemplo das 35 horas houve um compromisso eleitoral que na altura foi safargado por toda a gente que interveio neste processo e que elegeu o Costa sobre as 35 horas e não é líquido numa altura onde se coloca a questão da esperança de vida já nos 80 e que quer a idade da reforma quer a questão das horas de trabalho o ideal seria reduzi-las seria trabalhar um dia por semana ou dizer todos nós pensávamos não é tudo isso nós pensámos mas na verdade em França foi uma situação que não correu bem as 35 horas todos sabemos que não correu bem e de facto há aqui situações nomeadamente na saúde muito complicadas esta diferençação entre os funcionários públicos e as entidades privadas é uma coisa que já vem de trás por múltiplas razões e ao subir um sem subir o outro mas antes a diferença era ao contrário precisamente o salário mínimo da função pública era mais baixo do que o salário mínimo porque a função pública tinha o nível zero e tinha uma o seu funcionário público dava determinado conjunto de garantias que não davam os privados isso tinha que ter um valor não há dúvida nenhuma isso tinha valor hoje já não é tanto assim mas a medida foi implementada ela foi implementada em sede de concertação social acho que isso absolve o costa mas pessoalmente eu concordo consigo realmente não faz sentido agora há aqui uma coisa muito importante quando se fala por exemplo no ADSE na área da saúde portanto o sistema de assistência na doença aos servidores do Estado parece uma aberração é uma fonte de financiamento do privado do privado mas a verdade é que hoje em dia quem tem acesso ao ADSE a esse serviço paga 3,5% para além daquilo que toda a gente desconta o serviço é praticamente autossuficiente e eu acho muito bem que se acabe com essa diferenciação mas que não se vá anibular por baixo o problema é que nós temos tendências a anibular por baixo pois anibular por baixo não perder regalias mas a que título e quem desconta hoje 3,5% para o ADSE de alguma forma sentir-se defraudado é que a maioria das pessoas esquece-se por menor não é? é porque 3,5% há conheço funcionários públicos que não são beneficiários do ADSE não querem descontar 3,5% e tem todo o direito quer dizer ele não é um serviço obrigatório é um serviço opcional se a pessoa quer para além de todas as coisas ser ter esse benefício eu acho que esse financiamento que é feito aos privados eu pessoalmente nada tenho contra ele quer dizer acho que se a pessoa paga tem direito não teria capacidade não teria capacidade não teria certeza não teria capacidade agora regulamentar o o acesso nivelar enfim criar aqui uma circunstância de que o serviço público não seja prejudicado portanto eu penso que é mais uma questão de modos faciendi de facto de se assumir que o serviço público tem prioridade mas nós em nenhum em nenhum país da Europa se acabou com o serviço de saúde privada em nenhum país da Europa nem é possível portanto nós temos que ter os pés assentes e não podemos ser demagógicos a dizer essas coisas então o serviço privado tem no seu lugar acabamos com esta questão da área da saúde para entrar noutros temas há uma ideia que parece-me que ele agora está a querer fazer algum caminho que é o serviço continuado e os serviços paliativos acho que Portugal não tem apostado sendo que há muitos anos se afirma que são serviços mais baratos se forem feitos fora do âmbito hospitalar por várias razões primeiro não estão sujeitos aos vírus e por outro quer dizer todas aquelas camas serão muito mais baratas do que estar no hospital claro não há não há nunca houve uma aposta de facto nos cuidados continuados é evidente que a necessidade dos cuidados continuados é cada vez maior e num pós-ambulatório mas nomeadamente o apoio à quarta idade é cada vez maior eu tive sempre uma ligação significativa a essa área da assistência a muitas instituições da área da chamada quarta idade dos tais cuidados continuados e paliativos e há aqui uma incongruência na lei eu já tive uma ocasião a possibilidade de alertar um secretário de estado para essa circunstância e que me parece que é de toda uma forma de abordar a questão que está que é falaciosa concretamente fala-se que há ou que 90% dos lares de idosos assim em termos simples são clandestinos portanto só 10% dos lares é que são é que tem alvará e toda a gente acha isto uma coisa criminosa terrível a segurança social todos os anos diz que fechou 10, 15, 100, 90 e tal com uma pressão enorme dos privados da área e das misericórdias para das IPSS para fechar os privados ora a realidade diz-nos outra coisa bem diferente um lar privado para cuidados continuados para cumprir a lei pressupõe um investimento absolutamente brutal porque para cumprir a lei olha é preciso que as cozinhas estejam em assinóx é preciso ter um psicólogo ter um médico ter um enfermeiro não há nenhuma hipótese quem faz um investimento desses numa instituição privada quem faz um investimento desses não pode levar mensalidades inferiores a 3 mil 4 mil euros 2 mil e muitos não pode e quem é que hoje em dia num país que os ordenados de média 800 euros nomeadamente à custa dos grandes ordenados pode pagar essas mensalidades é preciso que os lares que são clandestinos e há lares de grande qualidade conheço tenho trabalhado onde os doentes pagam 800 mil euros porque para além disso é um esforço muito grande das próprias famílias mesmo assim é um esforço muito grande veja-se as reformas porque depois há que pagar as fraldas os medicamentos e outros apoios que os doentes dessa idade precisam as intubações essas coisas todas o que quer dizer que enquanto a legislação não for alegerada a fiscalização seja mais efetiva nós continuamos a proteger os grandes investidores veja-se todas essas casas são dos grandes investidores bancos e coisas do género e das IPSS e infelizmente pese o grande a grande obra que tem sido feita pelas misericórdias eu não a questiono mas as IPSS as instituições particulares de solidariedade social as circunstâncias em que operam com as suas dificuldades acabam por não ser tudo tão transparente quanto parece para não dizer mais nada mais vezes é mais importante portanto há clandestinos porque não há dinheiro para pagar essas mensalidades são brutais são brutais portanto tem que haver uma solução uma solução legal para as coisas sejam mais simples os infantários nas escolas para as crianças exigem tal ordem algumas regras que eles em casa não as têm não as têm evidente nem podem portanto há aqui algo muito claro que fazem para as infantárias a população tem vindo a diminuir a população da terceira idade ou da quarta idade vai continuar a subir e portanto tem que haver de facto uma alteração legislativa que facilite embora com controle mas que facilite por exemplo veja é necessária uma cozinha em aço inox bom é necessário que o quarto tenha três por quatro quatro por três e só possa ter duas camas e que os lavatórios sejam desta daquela maneira tudo isso a gente percebe que é razoável agora tem que se arranjar aqui um meio termo onde em vez de oferecer passa expressão uma instituição para a terceira idade cinco estrelas suponha uma de duas estrelas mas que seja controlada seja controlada vamos agora entrar aqui num outro tema que é caro ao Jorge Catarino que é o poder é gestão autárquica o Jorge tem tido uma atividade autárquica muito intensa há muitos anos não é de agora já vem há muitos anos na autarquia da MEI mas hoje as autarquias estão confrontadas com outras valências que não as que eram do passado e hoje falo-se muito Sim, eu fui presidente de Câmara antes da lei das finanças locais onde as juntas de freguesia se limitavam a passar certificados de residência e pouco mais não é quer dizer aquilo não havia não tinham meios para fazer rigorosamente nada e nós atribuímos na MAIA na primeira autarquia democrática nós atribuímos verbas às juntas de freguesia até para motivar os presidentes junta porque eles não tinham um tostão para fazer nada e portanto começamos a distribuir dinheiro porque esse dinheiro rendia muito mais porque eles estavam junto às populações e era muito mais rendia muito mais do que fosse a própria Câmara com todas aquelas burocracias a fazer render esse dinheiro e isso depois veio a ser sufragado e veio a ser colocado na lei das finanças locais portanto houve uma grande evolução a obra das autarquias é talvez junto com o Serviço Nacional de Saúde a grande obra do 25 de Abril portanto o país está irreconhecível quando comparado com o país de 74 o país está absolutamente irreconhecível tem sido feita tem sido uma obra absolutamente extraordinária é evidente que a descentralização como a liberdade não é oferecida tem que ser conquistada mas hoje hoje o que quiser aqui a Norte nomeadamente o Presidente da Câmara do Porto tem vindo para a Praça Pública falar na regionalização em contraponto à descentralização porque diz que aquilo que está em causa na descentralização não é mais do que transferir tarefas para os municípios serem uns tarefeiros do Estado Central e serem mal pagos para o país existentes claro isso não ser acompanhado das verbas devidas para se fazer as novas competências não acho que é um princípio fundamental que é começar para ver como é que as coisas vão correr claro a regionalização não se faz e não se tem feito até hoje por um motivo muito simples toda a gente ninguém precisa de andar na política para perceber que de facto é uma clique que as Cais Lisboa comandam no país dizer de outra maneira será nós percebemos não há nenhum governo que queira perder poderes e que dê poder que a tendência de qualquer governo é centralizar poderes o poder chama o poder o poder é centralizador foi sempre assim e portanto o referendo na altura foi muito mal orientado começou-se a falar nos tachos porque eram 18 regiões 8 regiões 8 regiões não eram mais de 8 eram 8 regiões quando o país de facto não comportará mais de 4 regiões sim o seu circular que estão hoje no terreno não é? que estão no fundo as áreas é evidente que essa descentralização se não for exigida conquistada para não passará sempre de uma desconcentração camuflada mas essa regionalização também que se fala criando as 5 regiões plenas chamadas regiões pleno também vai levar a que muitos municípios transfiram das suas competências para o poder sim que também não será agradável para eles haverá dentro dos autarcas essa disponibilidade para a cedência não acredito não acredito isso vai ser outra batalha vai ser outra batalha e há muita gente que aposta no Estado ou precisamente por causa disso é que hoje vem a público o que se apresenta a Câmara do Porto quer taxar as entradas as entradas na cidade do Porto de quem vai pela das cidades limites dos conselhos limites há alguma legitimidade nisso porque quem vem vai consumir as infraestruturas da cidade quer dizer é um facto mas sabe nós até nós até nisso os outros conselhos também não têm terão talvez não tanto mas já há muito conselho com vida própria e que portanto já é por si um polo de atração exterior mas nós até nisso estamos de facto atrasados porque repara a descentralização deu-se na Alemanha em 1901 na França foi a seguir à guerra em 1945 a descentralização foi por decreto foi de cima para baixo e isso permitiu realmente um desenvolvimento que nós temos tido esse desenvolvimento foi muitíssimo mais óbvio e rápido nesses países do que aqui nós estamos de facto muito atrasados as autonomias na Galiza e as autonomias em Espanha e nós temos de facto aqui um atraso é evidente que nós não temos regiões e autonomias como em Espanha porque não há a questão da cultura da língua da gastronomia quer dizer nós não temos historicamente uma situação igual mesmo a da França a da Espanha não temos mas podíamos ter tido estarmos a falar neste momento ainda se devemos fazer a desconcentração e não a regionalização dizer que isto que é uma desconcentração que é uma regionalização encapotada é evidente que há sempre muitos autarcas que estão sobretudo a olhar para o seu para o seu para a sua quinta para a sua quinta quer dizer e portanto tudo que seja retirar dali seja que poder for seja o que for é sempre mal mal pensado agora há coisas que tem que ser e tem que ter uma definição do poder central é o caso da educação e da saúde quer dizer a descentralização temos que ir a um certo ponto há políticas que tem que ser por exemplo os próprios sindicatos não veem com bons olhos a municipalização de algos frisos nomeadamente da saúde sim sim eu também eu também também acho que não porque aí tem que ser uma visão nacional até uma visão transversal e uma visão que recupere muitas assimetrias e esta questão também se prende com a questão das assimetrias quer dizer infelizmente quando deveríamos estar preocupados com o repovoamento do interior com chamar as populações ao interior nós assistimos com não sei se algum beneplácito mas alguma passividade eventualmente do governo embora haja compromissos que vêm de trás mas imagina o caso da Caixa Geral de Depósitos a Caixa Geral de Depósitos deu lucros agora deu lucros e portanto parece que foi um êxito e tal bom se se consideram os 200 milhões que vão entrar no orçamento do Estado um lucro mas ao fim ao cabo foram despedidos os 800 trabalhadores se não estou em erro foram fechados 200 ou 400 balcões quer dizer muitos sítios do interior que tinham uma agência da Caixa onde os idosos iam buscar a sua reforma esses serviços foram fechados o ordenado as pensões dos idosos passaram a pagar 5 euros por mês bom mas assim é difícil recuperar a Caixa Geral de Depósitos existe para isso ou existe para prestar um serviço ao cidadão prestar um serviço ao cidadão é manter-se onde está no interior onde é difícil não retirar 5 euros não pode ter uma gestão como o BCP ou como outro banco qualquer portanto este sujeito que está à frente da Caixa de Depósitos e que aparece agora todo infatuado a dizer que recuperou a Caixa Geral à custa de fechar balcões despedimentos e honorar os idosos não sei onde é que está a grande habilidade que esse senhor fez não percebo quer dizer de facto isto não pode ser e depois se juntar o feixe das agências do CTT e essas coisas todas a desertificação do interior é cada vez maior isto exigia um outro tipo de intervenção mas isso parece-me que não está previsto nos partidos do arco do poder pois nós temos obrigação porque a sociedade civil não se organiza porque não há essa então o início da nossa conversa começa por aí nós não temos essa tradição de participação cívica de facto havia que a sociedade civil se organizar e tentar defender de uma forma inteligente o feixe das maternidades na altura foi muito contestado o feixe das maternidades era uma necessidade está aprovado internacionalmente que para para aquém de um determinado número de partos por ano não é possível manter um serviço de partos em condições agora partes até se fazem na casa particular estamos a falar é de um serviço de maternidade portanto o feixe das maternidades em concentração era efetivamente uma coisa absolutamente necessária isso não era veja a guerra que se fez mas ao fim ao cabo essa guerra devia ter sido feita era noutras áreas e com outras coisas essa era perfeitamente legítima e veja o que aconteceu na área da saúde tragicamente ao país e aconteceu porque todos nós percebemos porquê construíram-se muitos hospitais fizeram-se obras em muitos hospitais que nem sequer eram do Estado e essas obras que foram feitas no hospital que foram feitas nos hospitais esses hospitais e essas obras foram feitas foram com uma prioridade absoluta e realmente política foi porque os autarcas eram mais influentes nos partidos foi porque as misericórdias davam condições a determinados grupos económicos ou determinadas sociedades de empresários para se meterem lá enfim quer dizer concluíam as concessões que tinham por exemplo que criam portanto os hospitais nunca existiu uma carta hospitalar o que é que acontece agora? acontece que os hospitais estão colocados digamos não estão colocados nos sítios que deviam estar e isto cria problemas tremendos de consumo de economia de escala de hospitais políticos quer dizer o Bíncipe Bril não foi isento não é? o bom presidente sabe que em determinada altura em determinada altura qual era o que é que o autarca queria o presente de Câmara queria um hospital no seu concelho o presente da Junta queria um centro de saúde bom isto não tinha fim isto não tinha fim e houve alguns presentes de Câmara e muitos presentes de Junta que conseguiram à custa da pulverização dos serviços e de uma degradação da qualidade dos serviços não é tudo porque depois não há recursos humanos para a cultura nem materiais para uma coisa destas não é? quer dizer politicamente não há economias de escala que são que resistam em Inglaterra fecharam se não estou em erro claro que foi numa altura que houve um grande ataque ao Serviço Nacional do Sul pela Margaret Thatcher mas ela fechou 50% dos hospitais do país e o serviço funciona não funciona tão bem mas é já também por outros motivos em termos hospitalares é porque eles apostaram um pouco nos recursos humanos não apostaram quase nada essa questão importar entre aspas os nossos se for se for a um hospital e não é só em Londres no interior passa-se exatamente o mesmo é assistido por médicos indianos do Bangladesh do Paquistão não sei de onde quer dizer cuja preparação em regra não é muito recomendável enfim o nosso tempo está a chegar ao fim não parece mas já está eu agora tinha aqui duas questões uma é a avaliação que faz aos três anos do governo e uma abordagem assim rápida à entrevista que o António Costa deu na SIC e qual a sua opinião sobre o comportamento do senhor primeiro-ministro nessa entrevista e na maneira como ele respondeu ao jornalista que foi sempre muito agressivo para com o governo para com este governo pronto eu não tenho uma noção muito concreta eu não vi a entrevista toda mas torna-se claro que já fomos falando ao longo do programa que o virar a página da austeridade foi uma coisa absolutamente decisiva deste governo o dar uma nova esperança aos portugueses foi uma coisa absolutamente decisiva o conseguir melhorar a qualidade de vida nomeadamente de quem mais precisava com o acabar com os tais 600 milhões que estavam dispostos para mais cortes aumentar o salário mínimo aumentar as pensões acabar com aqueles com aquelas taxas com aquela moderadoras tudo isso deu uma imagem que este governo era absolutamente antítese do governo anterior e portanto essa grande expectativa essa grande esperança que foi dada aos portugueses valeu valeu a pena há obras que estão agora a ser lançadas porque só agora foram possíveis mas que já são palpáveis nomeadamente a própria questão do aeroporto nomeadamente esta questão do metro de lixo de Coimbra que já tem datas já tem concursos já tem isto é tudo lançado nos seus timings a eletrificação da linha da linha de caída a Amarante por exemplo que era uma coisa que estava de rastros depois lá também de Valença de Viana à Valença portanto há algum investimento já que se começou a fazer no ferroviário o túnel o túnel o túnel isto é extraordinário como é que vê como é que vê a gestão do PSD por parte do Rui Vigo olha é assim é inegável nós nós não temos que digamos estar a a elogiar o nosso papel eu sou militante do Partido Socialista e portanto não foi dito mas toda a gente percebeu o que é pronto e sou desde 74 desde maio de 74 e não fui antes por outros motivos não fui fundador por outras questões mas é inegável que uma coisa que é aflitiva e que é extraordinariamente chocante é o tipo de posição que fazia o Luís Montenegro e o Hugo Soares é uma posição politicamente desonesta intelectualmente desonesta creio que o Rui Rio fará uma oposição intelectualmente mais honesta sério eu aprendi a respeitar quer os homens da esquerda quer os da direita respeitando as suas ideias as suas opiniões e respeitando as pessoas em si por serem intelectualmente honestas naquilo que apresentam essas essas pessoas fizeram uma oposição absolutamente troglodita uma oposição verdadeiramente miserável parece-me que esta oposição é uma oposição mais construtiva independentemente de ser de direita e ser absolutamente diferente da nossa linha mas creio que em democracia todos temos a ganhar se partido do governo e partido da oposição governarem com um sentido de Estado e de seriedade naquilo que apresentem nas suas ideias veja a história das fake news veja a história dos ataques pessoais isto é uma coisa uma coisa absolutamente inacreditável muito obrigado pela oportunidade é sempre um gosto para mim foi um prazer enorme tê-lo aqui e de facto agora tudo para o melhor obrigado era já uma ideia de algum tempo não tinha sido possível foi possível esta semana um dia deste se calhar mais tarde muito bem quando entender tenho todo o gosto muito prazer muito obrigado obrigado obrigado